Bezerra Vídeos Bezerra Vídeos A maior qualidade que você realmente deseja E nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vimbor Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sempre A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vimbor Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sempre A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Segura o chama Galvino Regional Água de Camaça Um choque com base Um choque com base Um choque com base Você está curtindo o regional Água de Camaça Caí na sua cama em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Bebem até cair, bebem até cair Cair, cair na sua cama em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Segura um choque com base E outra vez que bebo, bebo pra cair na sua cama em cima do seu corpo E outra vez que bebo, bebo pra cair de novo E outra vez que bebo, bebo pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Fui entender pra te esquecer, devia até cair Caí, caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que bebo, eu bebo pra cair de novo Tu caçafoneiro Você está curtindo o regional Água de Cabaça Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro Meu egoísmo quero repartir ao meio Tocar metade de um abraço por inteiro Eu digo logo que nada de passageiro, quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Com quem achei, com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Tô num momento meio assim querendo pensar a dois E o meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Tocar metade de um abraço por inteiro Eu digo logo que nada de passageiro, quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Música E a partir de agora você passa a curtir o melhor do Pé de Senha Com o Regional Água de Cabaça E hoje fazendo um shot dos vazios Chega que é horrível Para um pouco pra pensar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Se não vai me dar rumo ao outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Se não vai me dar rumo ao outro Para um pouco pra pensar Se não vai me dar rumo ao outro Onde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro Se não vai me dar rumo ao outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo ao outro 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 Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar, no balanço da rede Só tomando o vento, com o pé na parede Só pra dar o movimento, comigo tu viaja Com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento, comigo tu viaja Com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Segura o chote, coração funeiro Vama, quer ouvir E você está curtindo o melhor do regional Água de Cabaça Parei, provei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando uma e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, não vou não Eu desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Tu tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do som do paredão toca Cê gasta sem batom de cereja E o beijo se beija E o beijo se beija E o beijo se beija Parei, provei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Será que eu vou ficar de boa? Pegando uma e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, eu desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Tu tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta sem batom de cereja E o beijo se beija E o beijo se beija Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me enganei com outras, mas não consigo te esquecer Eu abraço só você que tem E o teu cheiro é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Ser ninguém E com o bichote E com o bichote Ao vivo Só você Pro meu coração Quer Já me enganei com outras, mas não consigo te esquecer Eu abraço só você que tem E o teu cheiro é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Ser ninguém Volta, bebê, volta, neném E você está curtindo o regional Água de Cabaça Fazendo os chotes do barzinho Ao vivo É uma sanfoneira Cuida na concertina Capricha Todos os amantes adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que muda o destino Por um minuto Que meu corpo encontra em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que muda o destino Por um minuto Que meu corpo encontra em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Segura o short Sem água de cabaça ao rio E toma o short E toma o short De um jeito que só eu sei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto